Eu acabei a live agora, dia 19 de março, 9 e meia da noite, eu acabei a live agora e fui ver umas mensagens aqui no Instagram. Tinha uma mensagem de um seguidor que faz tempo que ele mandou e eu não tinha respondido. E eu resolvi responder pra ele gravando o vídeo pra vocês verem aqui, tá? Então a pessoa disse o seguinte pra mim, ó, Denis, boa noite, tudo bem? Bem, me tira uma dúvida, eu comecei a fazer engenharia de produção, mas não estou conseguindo passar nas matérias do primeiro semestre. Se caso eu perder nas cinco disciplinas desse primeiro semestre, o que acontece? Desde já agradeço sua atenção, quando puder me responde por favor. Ah, ele colocou achando, estou achando que não vou conseguir passar nas matérias do primeiro semestre. O que acontece se eu perder nessas cinco disciplinas? Então eu vou responder pra ele, o que eu entendi, o que eu acho que ele quis dizer perder é reprovar. Eu vou responder pra ele, eu quero que vocês acompanhem aí. Olá, boa noite, tudo bem? Quem está falando é o professor Denis. Desculpa demorar em te dar um retorno, sua mensagem ficou aqui, eu não havia visto. E pelo que eu entendi da sua mensagem, você está achando que você vai reprovar nas matérias da faculdade. E o que isso vai acarretar pra você? Bom, na parte burocrática, digamos assim, isso varia de instituição pra instituição. Tem faculdade que se você reprovar em três matérias, você é retido e não pode avançar pro seguinte semestre. Onde eu estudava era assim, eu tinha oito matérias, se eu reprovasse em quatro matérias, eu era retido, eu tinha que parar, quatro ou mais, eu tinha que parar e no semestre seguinte fazer essas matérias que eu estava retido. Eu não podia continuar com mais de quatro matérias, tá? Eu acho que Instagram, você pode mandar um minuto, eu vou dividir em dois áudios. Foi esse, continuando aqui. Então, dessa parte da faculdade eu não sei o que dizer porque varia de faculdade pra faculdade, cada faculdade funciona de uma forma. Agora, da parte didática, conhecimento, eu vou te dar uma dica, uma sugestão que eu acho que poucas pessoas teriam coragem de dizer pra você. Se você for reprovar em todas as matérias, que é o que você acha que vai acontecer, significa que você não tem base. Se você não tem base, o melhor caminho é você parar, se preparar e retornar. Não adianta você ir tentando levar as coisas dessa forma, porque você reprovar em várias matérias, reprovar em várias matérias é uma coisa, mas reprovar em várias matérias significa que você não tem o mínimo de conhecimento pra entender elas. Não tô querendo ofender, não leve isso pro lado ofensivo, tá? Entenda que o que eu quero é que você aprenda e continue a faculdade sabendo aquilo que você tá fazendo, não passando por passar. Não todo semestre sofrendo pensando em desistir. Então, o que eu aconselho você? Pare o seu curso, se prepare, faça um curso de matemática, seja o meu ou seja de uma outra pessoa, pra você voltar muito melhor do que você tá hoje, tá? Então, essa é a minha dica. Torço pra que dê tudo certo pra você e se precisar de alguma coisa, tô aqui à disposição. Um abraço. Então, tá aí. Isso é o meu conselho pra ele, né? Não sei se ele vai acatar ou não, mas eu acredito que uma pessoa reprovar, pelo que eu entendi aqui, eu perder as cinco disciplinas, ele acha que ele vai reprovar nas cinco disciplinas. A pessoa reprovar em cinco disciplinas significa que ela não tem base, né? Não é uma questão, não, eu só não me identifico com física, minha dificuldade é só em tal coisa, foi só tal assunto. Não, ele tá falando nas cinco. Então, não adianta a gente se enganar. Para, se prepara e volta, tá? Se você parar com esse objetivo, você vai voltar. E parar e se preparar, né? Não vai parar e ficar coçando. Agora, levar com a barriga, reprovando, pensando em desistir, achando que o negócio é impossível, só vai desmotivar, desmotivar até a hora que ele vai desistir. Beleza? Então, foi isso aí.